Nesse vídeo eu vou falar pra você três motivos para você não, a palavra é, não comprar nenhuma outra marca a não ser Apple, iPhone, certo? No caso eu tô falando de celular nesse vídeo. Show de bola? Vou dar três motivos básicos que você precisa saber, beleza? Vamos lá, o primeiro motivo é garantia, tá? A única marca até hoje a ter garantia no mundo inteiro, a garantia que eu falo é você resolver o seu problema. Dá um probleminha aqui, eu não vou arrumar. A garantia que eu tô falando pra você é resolver o seu problema. Você pode ver que todas as outras marcas tem garantia, só que, cara, você já tentou usar? Sempre tem uma coisinha ou outra que eles falam tal, 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 até que a da Samsung é boa, tá? Mas eu vou falar porque não da Samsung. A garantia é pra qualquer lugar do mundo que você esteja. Se o problema for sim, claro, não for mau uso, ela vai resolver o seu problema em qualquer lugar do mundo que você esteja. Show de bola? Isso é muito importante que você saiba. Vamos lá, a Samsung, ela tem uma garantia muito boa no Brasil, tá? Ela vai resolver o seu problema. Só que se você comprar um aparelho fora do Brasil, ela vai começar a gaguejar um pouco, ela vai começar a dar pra trás. A Apple não tem isso. Não importa, cara. Não importa. Ela vai resolver o seu problema. Até aqueles aparelhos CPO que você compra, ela vai resolver. Tem um ano de garantia. É top. Os caras não tem mimizinho. Os caras vão resolver o seu problema. Chique. As outras marcas eu não vou nem falar. Xiaomi, não tem garantia aqui no Brasil. Motorola, essas coisas assim, até tem garantia, pode te ajudar, mas não é tão boa quanto a Apple. Samsung é boa aqui no Brasil, tá? Mas se você comprar fora do Brasil, ela não vai te ajudar. Então, já tá um motivo assim pra você comprar, pra você que gosta de um bom atendimento, pra você que gosta de uma garantia, pra não ter dor de cabeça. Esse é um motivo pra você comprar iPhone e não nenhuma outra marca. Beleza? O segundo motivo é foto. A Xiaomi, ela tem um aparelho que lançou agora, o Note 10, 108 megapixels. É muito louco, cara. De fato, a câmera é muito boa. Só que o seguinte, o grande problema tá na hora de subir na plataforma do Instagram, tá na hora de subir na plataforma do Facebook, do YouTube. Não sobe na máxima qualidade. Por quê? Porque nenhuma câmera desses aparelhos de outras marcas é dedicada pra subir nas plataformas. A não ser o S10+, da Samsung, que ele tem um API dedicado pra subir nas plataformas. É um único aparelho. A Apple, todos, todos os aparelhos Apple são dedicados pra subir nas plataformas. O que é isso, Felipe? Dedicado? Como assim? Cara, eles deixam sua câmera específica pra entregar a melhor qualidade no Instagram, pra entregar a melhor qualidade no Facebook. Ou seja, você consegue sim diferenciar um storage de um Android e um storage de um iPhone. iPhone, cor, streaming, roda muito mais liso. Show de bola? Esse é um motivo muito importante que você tem que ter. Foto, velho. Pode ter 200 megapixels, mas não importa se você não consegue subir isso na melhor qualidade. Cara, é nítido. Você vai ver a diferença. É fácil de comparar isso, beleza? Então, o segundo motivo é você não comprar nenhuma outra marca e sim iPhone. Foto. É muito importante que você tenha isso na sua cabeça, tá, cara? Não importa o quanto megapixels tem na sua câmera. O que importa é, será que ela vai postar, vou conseguir postar no Instagram com a melhor qualidade? Vou conseguir postar no Facebook com a melhor qualidade? É isso que você tem que colocar em consideração. A Apple, velho, ela tem 13 megapixels e entrega uma câmera surreal, captação de luz sensacional. Entrega uma foto sensacional. Isso é o mais importante, beleza? E o último motivo é fácil de mexer. Muito intuitivo, tá? Muita gente fala assim, ah, Felipe, o iPhone é muito casado. Só iPhone com iPhone, iPhone com Mac, iPhone com Apple Watch. Cara, por que é isso? Tá? Porque ele traz segurança pra você, tá bom? Se ele deixar pra conversar... Android conversa com todos os aparelhos, mas eles deixam muita brecha. E essas brechas podem trazer hackers dentro do seu iPhone. Então, a Apple é muito fechada, ela conversa de iPhone pra iPhone por causa disso, tá bom? Ela é fácil de mexer, ela é intuitiva. Você consegue mandar uma foto pra um outro celular com a máxima qualidade. Quando eu falo outro celular, é outro iPhone, tá? E rápido pelo AirDrop. É um passo a passo intuitivo e fácil de aprender. Então, esses são os três motivos que eu trago pra você, que é garantir em qualquer lugar do mundo foto e fácil de mexer. Fácil acesso, fácil praticidade e ser intuitivo na hora de mexer. Então, esses são os três motivos pra você não comprar nenhuma outra marca, certo? Não compra nenhuma outra marca e compra iPhone. Top? Espero no próximo vídeo. Inscreva-se no canal aí, deixa um like. Se você quiser me seguir no Instagram, arroba Felipe Guima com dois A, lá eu posto sua dica todo santo dia. Te espero no próximo vídeo. Valeu!